Carrancas, hoje é dia 7 de março de 2019. Essa cachoeira é a Cachoeira da Proa, que faz parte do Complexo da Zilda. Complexo da Zilda de várias cachoeiras. Hoje a gente conseguiu fazer a Cachoeira de Escorrega, Escorrega da Zilda, que paga uma entrada. Pagamos R$ 5,00. Fizemos a Cachoeira do Índio e fizemos a Cachoeira da Zilda. E essa é a última. Essa cachoeira, junto com a Cachoeira da Zilda, pode ser feita pela estrada. Deixa o carro no restaurante e desce. Aí conhece Cachoeira da Proa e Cachoeira da Zilda. Eu fiz por trilha vindo da Cachoeira do Índio. O carro ficou estacionado lá na Cachoeira do Índio. E viemos caminhando. É uma trilhinha mais ou menos de meia hora. E tranquilinha. Olha a transparência dessa água, gente. Tem um monte de peixinho. Olha que coisa mais maravilhosa. Cachoeira da Proa. Carrancas. Curte nosso vídeo e se inscreva no canal para conhecer as novidades. Tchau.